Caraca, velho, muita gente me mandando aí perguntando que bicho é esse cara, esse alienígena, que animal é esse que apareceu, Henrique? Explica pra gente, biólogo. Pois é, o pessoal tá me marcando e continua me marcando, tá? Marca, marca, marca e a gente vê isso que explica. Bom, isso aí trata-se de um fofinho de um babuíno. Pois é, quando ele tem pelo, não é tão feio não, é até fofinho, diga-se de passagem. Mas, sem pelo, fica mais ou menos assim, ó. Inclusive o braço se assemelha muito ao braço humano, né? Só que ele é mais adaptado a terrestre ali, né? Bom, quem não sabe, o babuíno é um primata. Mas veja, tem duas opções ali. Ou ele tem uma mutação de não ter pelos, foi reduzido, ou ele tem alguma doença, tipo sarna, ou algo parecido. Mas é um babuíno. Tá, eu sei que você vai falar assim, pô, mas peraí Henrique, você tá falando de doenças, essas doenças são que acontecem no cachorro, etc. Bom, vamos por partes aí. Como eu disse antes, pode ser uma mutação que fez com que ele tenha a perda de pelo. Eu acho muito difícil, porque dificilmente ele ficaria sendo aceito pelo bando se nascesse dessa maneira. Mas, posso estar equivocado nesse sentido. Porém, várias doenças de animais domésticos acabam passando para animais selvagens. Então, assim, existe aquele caso conhecido no Seringuete, na Tanzânia, onde sinomose, uma doença muito comum dos nossos animais, estava simplesmente derrotando os leões de lá. Pois é, o rei da savana foi derrotado pela sinomose. Tiveram que fazer até vacinação e etc. Sim, acontece o tempo inteiro, visto que cada vez mais as cidades se expandem para dentro das florestas e das reservas e cada vez mais os nossos animais de estimação acabam tendo contato, seja virando lanche ou seja predando animais silvestres ou simplesmente tendo contato com os animais silvestres. Isso faz com que as zoonoses se proliferem, de modo que contamine os animais silvestres e é óbvio que também recebam contaminação dos animais silvestres. Ora, você estava vendo aí, por exemplo, o que está acontecendo nessa febre maculosa, lembra? O que aconteceu em Campinas? Pois é, justamente no caso dos animais silvestres, a capivara sendo o seu principal reservatório ali, né? Acontece. Então, você pode acabar sendo afetado, você ser humano. E zoonose, lembra o que aconteceu na pandemia? Foi também uma zoonose. Várias das nossas doenças são zoonoses. E é óbvio que tanto nós humanos quanto os nossos animais podem passar zoonoses para os animais silvestres e vice-versa. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os animais silvestres e os nossos animais domésticos. É extremamente perigoso, tá bom? Agora, vamos ser sinceros aqui. Você se surpreendeu em ver esse esse animal aí, todo diferentão, né não? Inclusive a musculatura dele ali, dos braços, muito semelhante, musculatura ali de quem costuma levantar peso e tal. Bom, eu achei bastante interessante esse animal. Sem o pelo. Mas, tadinho, provavelmente é uma doença. Ou algo parecido.